Fala pessoal, quem apita o jogo deste sábado entre Inter e Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro é o árbitro Vinícius Furlan. Ele é paulista, tem 38 anos e embora não seja um dos principais árbitros do cenário nacional, é um árbitro que há algum tempo recebendo oportunidades tanto na Série A quanto na Série B e que tem totais condições de entrar em campo e fazer uma boa arbitragem, uma boa atuação. Nesse ano ele comandou 17 partidas e vai para o terceiro jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Nunca na história ele apitou um jogo da equipe do Internacional. Esse jogo contra o Vila Nova será a primeira partida comandada por ele da equipe colorada, da equipe gaúcha. E é um árbitro que vive um momento de muita confiança, vive um momento bom, pelo menos foi assim nos últimos jogos apitados por ele. Tomara que essa confiança continue e que venha uma boa atuação neste sábado. Tchau, tchau.